Pra começar não dito certo, é o Pio né, é Mando e Luanzinho, vamos começar, acelerado E aí Pio, de Pio, de Pio, de Pio, de Pio Taca a pepeca aviçando, taca a pepeca aviçando, taca a pepeca aviçando Não provoco o Henrique e o Pio, que é o time a saio mancando Como essa putaria não fica se oriçando, então vai sentando, sentando, sentando Sentando, 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 sentando O DJ Pio que tá comandando e barulhando essas madrugas O Henrique que tá comandando e barulhando essas madrugas O Henrique manda pras puta, o Pio que manda pras puta Vai Tchutchuca, vai Tchutchuca, vai, vai, vai Tchutchuca Vai Tchutchuca, vai Tchutchuca, vai, vai, vai Tchutchuca Vai Tchutchuca, vai, vai, vai Tchutchuca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca Vai, 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 vai balança a potranca Vai, 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 vai balança a potranca Vai, 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 vai balança a potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca O Pio se eu tô essa no baile, ela já vem com a sua potranca E aí